Música Olá amigo, esse é o Papo Católico Estamos aqui com o convidado hoje Que é o Roger Tonon, psicólogo Tudo bem Roger, beleza? Tudo bem Daniel, obrigado o convite Cara, eu assim Sabe que é uma pessoa que eu gosto muito E a gente tem amizade há muito tempo Estudou junto um ano na mesma faculdade E o Roger, cara, quem vê o cara assim Bonitão, assim, bem vestido O cara não imagina que o Roger já foi cabeludo Roqueiro Participava de torcida de futebol A gente gosta do futebolzinho Esse é bem vindo E gosta do rockzinho também Quer dizer, não mudou nada Não, brincadeira, mudou sim Mudou porque Deus dá o tempero Deus dá ali o equilíbrio Dá a moderação Moderação Mas conta aí, direto ao Papo Qual que foi, como é que foi aquele momento lá Que você torcia para um time de futebol aqui em Curitiba E conta aí, como é que foi? Bom, eu sou de uma família que não é de origem católica Minha família é de origem, digo assim, bem miscigenada Espiritualmente, religiosamente Com todo respeito a todas as religiões E, digamos assim, uma parte da minha família é católica Mas um catolicismo muito devocional Não muito aprofundado Então eu tive a experiência com quase todas essas religiões Tanto as religiões de matriz afro Como as religiões protestantes E também Candomblé, Umbanda Candomblé, Umbanda Parece que Rosa Cruz, maçonaria Isso já é mais uma outra parte Por parte do meu pai Filosofia Rosa Cruz, maçonaria Então assim, o catolicismo era algo muito distante Próximo de uma das minhas avós Que era muito devota de Nossa Senhora E ela ia ao santuário da Basílica Nacional E em algumas dessas viagens que ela fez Ela levou eu, meus irmãos e outras pessoas da família Naquelas caravanas, excursões O meu contato com o catolicismo Até a minha primeira parte da infância Um pouquinho ali na entrada da adolescência Era esse E em também eventos assim, familiares Batizado e casamento Missa, nem pensar O Daniel até esses dias me perguntou Natal, Páscoa A gente não tinha nenhum discernimento Natal e Páscoa É mais um sentido assim Da celebração, da festa, da alimentação Que é uma celebração bonita Mas sem o sentido cristão, católico Dessas celebrações E aí a minha história, Daniel Ela é mais ou menos assim Pra você entender Até os meus 15, 16 anos Por não ter essa questão muito arraigada Desses valores humanos Espirituais Do convívio Essa parte pra mim sempre foi muito assim Avulsa, deixada de lado E por não ter talvez uma orientação Um direcionamento nesse aspecto Eu acabei me envolvendo Como muitos jovens, adolescentes Com coisas que não são muito saudáveis Eu não vou entrar em detalhes Do que é saudável e do que não é Mas você já deve estar imaginando Ouvindo Eu digo assim Que o rock Ele só potencializa Porque você ouve Um rock pesado Ele pode elevar Ter pensamentos Mas é muito mais assim O que você está fazendo Com a tua vida Que não é a música em si A música Ela pode potencializar Se você não estiver bem Consigo mesmo E também participava De grupos De torcida organizada Sempre gostei de futebol Acompanhar Desde criança Ir no estádio Com meu pai Com meus irmãos E acabei começando A participar De um grupo Mais específico Dentro da própria Torcida organizada E num desses Dessas idas e vindas Da vida Eu me envolvi Numa briga De torcida Onde eu fiquei Com a minha vida Por um fio Nesse episódio Eu acabei me envolvendo Numa briga De facções De torcida Levei uma paulada Na cabeça Quase morri Fui parar No hospital Levei ponto Na cabeça Fiquei hospitalizado E a partir Dessa paulada Na cabeça Que foi aqui atrás Me desmaiou Deus consertou as ideias Eu saí Dessa situação Muito humilhado Porque eu colocava Muito minha confiança Em coisas Você foi apoiando Muita gente No chão Eu fui espancado Na verdade Eu acredito Que pelo menos Umas oito Nove pessoas Me pegaram Me bateram ali E isso abriu A minha mente Por uma reflexão Sobre uma série De coisas Sobre a nossa existência Como pessoa Como ser humano E eu comecei A ficar mais aberto Em tentar Encontrar respostas Num primeiro momento Vinha uma revolta Muito grande Eu queria me vingar Mas Deus coloca Pessoas na nossa vida E as pessoas conversando Você tem que se acalmar Você tem que melhorar Você tem que se tornar Um ser humano melhor Você tem potencial Para ser uma pessoa melhor E assim Eu acabei conhecendo Pessoas E pessoas católicas Inclusive Que me convidaram Para realizar atividades Na igreja Uma das atividades Para mim A mais legal De todas Na época Eu sou baterista Eu toco bateria E roqueiro Tinha banda De pop rock E uma dessas pessoas Me convidou Para tocar bateria Na igreja Eu pensei Poxa Vou poder ir na igreja E tocar bateria Fazer o que eu gosto É fazer o que eu gosto E malandrão Vou lá tocar Só que Junto disso Essas pessoas Com muito respeito E com muito carinho Elas começaram Me dar uma catequese Informal Coisa que eu nunca Tinha recebido Com muito amor Que eu acho O grande segredo Para o ser humano Para o cristão É entender Dar o testemunho Respeitando o limite Do outro Com muito amor E respeitando o tempo A hora certa A hora certa E eu Você contou Roger Desculpa Me interromper Que você não conhecia Nem o que era o Sacrário Não Que você Perguntava até O que é aquela caixa Com a luz Não Quando eu fui Comecei a participar Tocando bateria Num grupo de jovens Na igreja Eu não tinha A menor noção Das coisas Então assim O que é o altar A gente imagina O altar A mesa do altar Mas o altar É tudo que compõe O que é um ambão Por que tem essa caixa Que o Daniel falou Eu achava curioso Até achava engraçado No início As pessoas passavam E faziam referência Se ajoelhavam Até aquela lampadinha Vermelha acesa E isso assim Eu tinha uma curiosidade Eu levava um pouco Assim pelo lado engraçado Você era batizado Não? Foi assim por ritual? Então Isso até É uma informação importante Eu fui batizado Quando era criança E eu depois De adulto Mas eu nunca Frequentei a igreja Daí por volta Dos meus 19 anos Eu comecei a ir Nessa atividade Na igreja E ali eu fui catequizado E fiz a minha crisma Crisma e comunhão Crisma é A comunhão e a crisma Ah, comunhão e a crisma A comunhão e a crisma Nesse período da vida Tive Tive Dois catequistas Excepcionais Que é o Seu Jair Já falecido Uma pessoa que eu tenho Um amor muito grande Sempre rezo por ele E o Edson Que é meu padrinho de crisma Tiveram que botar Dois catequistas Cascadrossa E eu fiz uma catequese Para adulto Quase personalizada Tinham duas pessoas Fazendo catequese Comigo Aonde eu Perturbava a vida Deles com coisas Que eu tinha Muita curiosidade E muita dúvida E as vezes Eu levantava a bola mesmo E eles com muita paciência E muito amor Principalmente Responderam as minhas dúvidas E eu fui Entendendo Tendo amor pela igreja Como instituição Comecei a entender Que a igreja tem defeitos Tem falhas Tem pessoas falhas Mas o mais importante Ela tem a reta intenção De fazer o bem Para as pessoas E de levar Principalmente A palavra de Jesus Cristo Com muita seriedade A igreja é santa Enquanto instituição E pecadora Porque nós somos pecadores Falhos Estamos mal exemplos É, porque uma coisa Que eu aprendi Na catequese Na vida Eu sou a igreja Você é a igreja A gente fala A igreja A gente pensa Os padres e os bispos E o prédio A igreja sou eu Daniel Somos nós Somos nós E aí O Roger Fez uma experiência Com Deus Num retiro Que eu também fui Em 97 Que foi ali Uma confirmação De tudo que a gente Estava vivendo Começou a tocar Em grupo E aí ele começou O ministério De pregação e de música E eu queria Trazer pro pessoal Roger Um momento Que você estava Meio desanimadão Que todo mundo Passa por isso Será que eu continuo Será que eu Já não fiz o suficiente Será que eu Já não vou Só na missa E parece que você Estava pescando Conta essa história Eu acho essa história A outra vez que eu te falei Eu me emociono Quando eu falo Porque é uma história De uma pescaria E o peixe E a pescaria Tem muito a ver Com o evangelho De Jesus Cristo Você que tem curiosidade De saber mais Sobre Jesus E vai perceber Que ele se aproximou De pescadores Em alguns episódios Tem o peixe presente Pesca milagrosa Na história do cristianismo E eu estava Assim Abandonar a igreja Nunca senti o desejo De abandonar a igreja Ou a fé católica Depois que eu comecei a participar Mas o ministério Para você que está Assistindo o vídeo Às vezes o teu ministério Você é um pregador Você é um ministro Extraordinário da Eucaristia Você é um líder De pastoral A gente às vezes Desanima pelas coisas Pelos relacionamentos E numa pescaria Sozinho Num lugar que não é Assim É muito comum Não era um pesquipague Não era um pesquipague Era um rio Era uma lagoa grande Num lugar que eu fui Assim Dá um tempo Eu levei o anzol A vara Uma isca E comecei a pescar lá Eu fiquei praticamente Da manhã Até o começo da tarde Umas três horas ali Mas nem morder A isca Não E isso não é história De pescador Não teria por que mentir Uma história dessa E eu fiquei ali E trocava a isca Ela ficava mole Molenga Jogava de volta E daí eu pensei comigo Assim Senhor Me dá um sinal Porque eu Realmente Eu estou muito afim De parar Com as atividades Na igreja Talvez eu esteja Num ativismo Muito grande E assim Realmente assim Eu estou decidido A voltar daqui hoje E abrir mão Entregar as minhas funções Na igreja E na hora que eu falei isso Eu não falei Que eu queria um peixe Mas na hora que eu terminei De falar isso O anzol puxou Desceu a boia E eu puxei a vara E veio um peixe Médio assim Mais ou menos assim Uma tilápia Eu puxei assim Aquilo na hora Me emocionou Eu comecei a ficar arrepiado Eu tirei a tilápia da água Olhei para aquele peixe E na hora que eu olhei Para aquele peixe Me veio a imagem Daquele desenho Na areia Que os cristãos faziam Como o símbolo Para você Explicar para o outro Sem falar Que você é cristão Quando eu botei o peixe No chão Eu olhei para aquilo Eu falei assim O senhor está falando comigo Nós nos tornamos Pescadores de homens Quando a gente Entra a servir o evangelho E eu tirei o peixe Do anzol E devolvi para a água Ele foi seguir a vida dele Eu fui seguir a minha Então assim As pessoas perguntam Você já presenciou Um milagre Já viu alguma coisa Eu já vi muitas pessoas Se levantarem Casamentos Sendo restaurados Na graça de Deus Pessoas sendo curadas De doenças Fisicamente Fisicamente Espiritualmente E também vi esse sinal Na minha vida Muito real Para mim Fez muito sentido Para mim Legal isso É um testemunho Que as vezes eu reluto De falar Da impressão De uma história De pescador Mas não é desse Desse tipo de pesca Que eu me refiro É outro Que talvez Se você quiser um dia Saber Entre em contrato Com o Daniel E manda uma mensagem Para a gente Galera O Roger tem um site Ele é psicólogo Um psicólogo muito bom Desindiquei vários amigos E todos que foram Gostaram muito dele Ele é de Curitiba Qual que é o site Roger? Na verdade É melhor me procurar No Facebook Ou no Instagram No Instagram É Arroba Roger Tonon Arroba Roger Tonon E no Facebook É Roger Tonon Me procura lá Eu tenho uma página E um perfil pessoal Diga que me viu No Papo Católico E se você quiser Fazer contato comigo Você pode ligar No meu número comercial É 041-99208-0470 041-99208-0470 Vai ser uma alegria Conversar com você Legal Roger Queria te agradecer E isso que ele falou Existe uma linha Muito pequena Entre a providência E a coincidência Sabe? Tem coisas que parecem Ser coincidência E são providências E tem coisas que parecem Ser providências E são coincidências É só a experiência de fé Que faz a gente Separar uma coisa da outra Mas Deus pode Falar com a gente De maneira simples Eu acho que isso Não espere assim Deus pode se manifestar Na fogueira Claro Numa aparição Sim Numa visão Sim Mas Deus também está Nas pequenas coisas Num conflito Que você ajunta Numa frase Que você ganha Num telefonema De alguém No convite Da pessoa Para você tocar A bateria Que é um instrumento Que eu tocava E sem experiência Nenhuma com a igreja Pode ser uma coincidência Perfeito Pode ser uma coincidência Eu aprendi com a vida Mas é providência Que não é Deusagem E são nos pequenos sinais A gente tem que estar atento Daniel Nos pequenos sinais Não deve ser aquele cara Pedindo um cheiro Ficar pedindo um sinal Para Deus Caiu uma folha da árvore Mas estar atento Às coisas Com o coração aberto Às coisas Para concluir Minha mãe tem um padre Que ela é Madrinha de sacerdócio dele De ordenação dele E ele estava passando Um momento muito difícil Minha mãe comprou um cálice Para dar de presente para ele Ela pensou Qual versículo Eu vou pôr nesse cálice E ele pensou 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 Esse não é Esse não é Veio na cabeça dela O versículo Ela colocou E cravou no cálice Quando ele recebe o cálice Era o versículo Que ele tinha escolhido Lá atrás De ordenação dele E ele não tinha falado Para minha mãe Um versículo Dentro da sagaz Escritura inteira Que ele tocou O coração dele Deus dizendo para ele Continue Continue Não pare Atravesse Através dos problemas Os problemas existem Mas passe através deles Valeu gente Obrigado Assina aí Compartilha Até a próxima Valeu